Carolina do Sul, 1944. Neste ano, ocorreria o caso mais escabroso de aplicação da pena de morte nos Estados Unidos. Figurava à época as leis Jim Crow que institucionalizavam a segregação racial. Na pequena cidade de Álcool, o garoto George Steiner Jr., de apenas 14 anos, morava com o pai, com sua mãe e mais quatro irmãos. Em virtude das leis segregacionistas, os negros viviam em Álcool, afastados dos brancos. Em 23 de março de 1944, o acaso fez com que duas garotas, Betty June Beinecker, de 11 anos, e Maria Emma Thames, de 8 anos, encontrarem-se com George. As meninas andavam de bicicleta à procura de flores nas imediações da casa de George, e perguntaram a ele onde poderiam encontrar. Este seria o último relato das crianças vivas. Ao não retornarem para casa, foram criados grupos de busca e os seus corpos foram encontrados em uma vala com ferimentos mortais na cabeça. Sem nenhuma evidência, além do encontro de George com as meninas, a polícia local o acusou de assassinato. O pai dele foi demitido do emprego e o resto da família teve que se mudar com medo de linchamento. Preso, George foi interrogado por vários oficiais sem direito a advogado. Após uma hora, foi anunciada a sua confissão. A investigação super rápida chegou à conclusão de que George tentara abusar sexualmente de Betty enquanto ela catava as flores. Emma teria então tentado proteger a amiga, o que fez com que George acabasse matando as duas. O garoto teria usado uma barra de ferro de cerca de 10 kg e quebrado o crânio das duas em mais de 4 pedaços. Mesmo sendo dificílimo um garoto franzino conseguir com uma barra de tal peso deferir tais golpes e mesmo tendo os policiais apresentado um confuso e contraditório relatório, George acabou sendo levado ao tribunal. O julgamento ocorreu em 24 de abril no Tribunal do Condado de Clarendon, tendo durado apenas 5 horas. O júri, formado por homens brancos, após apenas 10 minutos considerou George culpado e o sentenciou à morte. O advogado, Charles Plowden, indicado pelo Estado, não apresentou praticamente defesa alguma, não tendo convocado sequer testemunhas. Após o veredicto, ele não recorreu. Em 16 de junho de 1944, menos de dois meses depois da sentença, George Dino Stiney foi executado na cadeira elétrica. Ele era tão pequeno que o seu corpo não se ajustava ao equipamento. Foram necessários livros colocados para que a sua cabeça chegasse ao eletrodo. Uma descarga elétrica gerada por 2.500 volts foi aplicada. A máscara que encobriu seu rosto deslocou-se, permitindo que as testemunhas vissem toda a sua agonia. O garoto salivava muito. Foram necessárias três descargas para que fosse George declarado oficialmente morto no verdadeiro Teatro dos Horrores. Os irmãos John e Amy, hoje na casa dos 70 e 80 anos, travaram por décadas uma luta judicial para reabilitar o nome de George. O caso foi levado à juíza Carmen Millens, que constatou diversas inconsistências no processo. Primeiro, teve a questão da barra, que era pesada demais para ser usada e deferir ferimentos mortais nas duas garotas. Nos autos também, não havia referência à apresentação desta arma. As famílias das vítimas, entretanto, acreditam que George tenha realmente matado as crianças, embora alguns concordem que o processo todo foi conduzido com erros. Carolyn Geddes, parente de Betty, por exemplo, critica o fato de o garoto não ter sido acompanhado por um advogado, assim como discorda do fato de ele ter sido executado com tão pouca idade. A nova análise do caso abriu feridas e mostrou o nível de crueldade de algumas autoridades. Inúmeras cartas foram dirigidas ao governador do estado, Oil Johnston, pedindo que ele comutasse a pena para prisão perpétua. Lembraram essas cartas um caso parecido envolvendo um garoto branco, Parrish Island, que receberam a pena de 20 anos por estupro e assassinato. Outros pediam uma nova investigação, mas Johnston, que estava mais interessado em concorrer ao Senado, foi irredutível e negou todos os pedidos. Certamente essa figura tem o sangue de uma criança em suas mãos. Em sua decisão, a juíza Millons ressaltou que o julgamento de George representou uma das maiores injustiças da história dos Estados Unidos. Os bastidores da história de George serviram de base para o filme A Espera de um Milagre, estrelado por Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Hoje, a família de George pode ter um pouco de alento, mesmo não podendo apagar da memória todo o sofrimento por que passaram e o absurdo a que o racismo pode levar às pessoas. Que a sua história sirva de exemplo, pois o estado, quando age ao arrepio da lei, é o pior criminoso, porque não se tem a quem recorrer. Música Música Legenda Adriana Zanotto